Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está sacudindo o mundo, que é o racismo. Então, eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, existe racismo no Brasil? O que é um racismo estrutural? Eu sou o Léo Augusto e esse sem meias palavras vai falar sobre racismo. Olá, então vamos lá responder a minha primeira pergunta. O Brasil é um país racista? Sim, o Brasil é um país racista. E pior, o Brasil é um país racista e o racismo no Brasil, sim, é um racismo estrutural. Tanto que é um racismo que está enraizado na sociedade e isso é a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, que o Brasil é um país racista, porque o racismo está enraizado na sociedade, o que tornando um racismo estrutural. Ou seja, o racismo é na estrutura, é na formação, é na construção da sociedade que o racismo está presente. É, se a gente, o racismo estrutural, aí a segunda pergunta, o que é racismo estrutural? Então, o racismo estrutural justamente é isso, é o racismo que está presente na estrutura, na construção e na condução da nossa sociedade e do nosso país. É, o racismo estrutural, ele é muito mais do que um ato de racismo, ele é muito mais do que um ato discriminatório, ele é uma formação que é justamente para te levar a você pensar que não existe um racismo no Brasil e ficar tudo por isso mesmo. Então, o racismo estrutural existe e é que está conduzindo as questões raciais no nosso país. Se a gente for pensar em história, porque o racismo estrutural, ele é histórico e é econômico e social. Aí que é o problema, porque ele é todo camuflado para a gente poder parecer que não existe o racismo. Historicamente, a gente pode perceber que o Brasil foi o último país ocidental a fazer a abolição da escravatura. Vou repetir, o último país ocidental a fazer a abolição da escravatura. E não fez por bondade, não. Fez porque a situação já estava praticamente insustentável pelo império. Tanto que foi que o racismo foi abolido em 1888 e o império acabou no ano seguinte. Já não tinha mais condições de sustentar tanto o regime escravocrata quanto o império. E aí, para a gente poder saber mais dessa história, sobre o fim do império do segundo reinado e sobre a sustentação, ou seja, sobre a insustentação do regime escravocrata, eu indico esse livro aqui, As Barbas do Imperador, o D. Pedro II, o Monarca dos Trópicos. Esse livro aqui é da Lilian Morte Suárez e é da Companhia das Letras. Aqui é uma biografia do D. Pedro II, muito, muito, escrito magistralmente, então eu recomendo muito. E aqui fala, quando a Princesa Isabel assinou a Leaura, o texto da Leaura era simplesmente assim, fica abolida a escravidão e revoga todas as exposições contrárias, ponto. De repente, uma população de, uns falam em 700 mil e outros falam em 1 milhão e 500 pessoas, ficaram livres da noite por dia, ao Deus dará. Ou você acha que realmente teve festa do terreiro da fazenda quando a Princesa Isabel assinou a Leaura? Você realmente acha que o padrão da escravatura brasileira era o padrão das novelas global, onde tinha a fila de escravos indo cantar na plantação, onde tinha a senhorzinha, a senhorzinha que ia lá e cuidava dos escravos e educava e alfabetizava os escravos? Você acha que a escravatura, que o sistema cravocato do Brasil é o sistema, é o que representa nas novelas globais? Você está completamente enganado, porque o sistema cravocato aqui, no Brasil, foi extremamente cruel, foi extremamente aviltante e era uma política de governo, era uma política de Estado, era uma política da sociedade, da sociedade civil como toda. Os fazendeiros, os comerciantes e de todas as igrejas apoiavam o sistema escravocrata no Brasil. Então, só disso a gente já começa a perceber como que o racismo é estrutural no Brasil e ele foi sendo construído de uma forma para te levar a crer que o racismo é uma normalidade e não é. Então, se você pensar no racismo, no sistema escravocata, é muito pouco tempo. Tem somente 132 anos que o regime escravocata foi abolido no Brasil. 130 anos, historicamente, não é nada, é muito pouco. Então, eu quero aqui fazer a segunda indicação do livro. Esse livro não é histórico, ele é um romance histórico. É esse livro aqui, que é a invenção das asas, que conta a vida da escrava encrenca no sul dos Estados Unidos. Não é um livro magistral, não é um livro bonito, mas é um livro que te faz você pensar e você repensar na sua condição de raça e do sistema escravocrata. Aí você fala, Léo, o que o sujeito branco, confortavelmente sentado na sua sala, vem falar sobre racismo? Primeiro, a primeira questão justamente é essa. É porque eu não sou branco, eu tenho a pele clara, mas geneticamente e estruturalmente, nós não somos brancos. Mas a gente foi tão impelido pelo racismo estrutural que a gente tem medo de ser comparado com negro, a gente tem medo de frequentar os mesmos lugares que os negros frequentam. Tanto se você vai, agora a gente está em quarentena, mas quando você for num restaurante, num bar, faça a observar as pessoas ao seu redor. Se estão divertindo com você, ou se os negros estão divertindo com você, ou se os negros estão servindo você. Aí você vem falar, ah, mas isso é uma questão econômica. Não é, é uma questão estrutural. Foi tudo estruturado para ter essa eugenia branca. E para a gente não perceber como que é essa eugenia branca é tão perversa. Aí você, aí, porque é tudo... A gente tem que entender muito. Gente, a gente tem que estudar muito. A gente tem que entender muito de história para a gente poder perceber aonde que as coisas começaram a dar errada. Vamos falar assim. Quando os negros foram libertos da escravidão e alguns tiveram que sair das fazendas, dos locais que trabalham, eles não tinham para onde ir. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham casa, eles não tinham um palmo de terra para poder ser deles. O que eles fizeram? Eles foram morar em locais que ninguém morava. E nessa época era justamente os morros. E nos morros era onde tinha uma planta, uma vegetação que se chamava favela. Então eles foram morar no morro da favela, que eram essas plantas. Aí é a origem da palavra favela, onde que se denominou o país inteiro, o que é uma comunidade, o que é uma favela. Se você for extrapolar esse conceito de favela, você vai ver que o conceito de favela é o mesmo conceito de gueto, é o mesmo conceito de submoradias. Então eu já indiquei aqui dois livros, que é A Barbas do Imperador e A Invenção das Asas. E eu vou indicar um outro livro, que é O Negócio do Brasil, do historiador Evaldo Cabral Neto. Aqui mostra como que o negócio do Brasil, como que a escravidão foi um grande negócio no Brasil e como que rendeu fortunas você sendo um senhor de escravos no Brasil. Então, gente, o que eu quero passar aqui nesse vídeo, primeiro, que o Brasil é um país racista, sim. Segundo, pior, que o Brasil é um país racista e o racismo no Brasil é estrutural. E o racismo estrutural é apoiado na sociedade, ele é apoiado na economia, ele é apoiado na política. Então, se a gente passar, fazer um ângulo, uma triangulação nesses três aspectos, a gente percebe como que um país que 55% das pessoas se declaram negras e pardas não tem uma representatividade no Congresso Nacional, não tem uma representatividade no governo atual. Aliás, o governo atual é extremamente eugenista, muitas suas ações é extremamente eugenista. Quando você para para assistir e vê que um dos poucos representantes dos negros é um sujeito que não tem a mínima capacidade de estar lá. Então, esse governo é um governo extremamente eugenista, sim. E a economia toda é estruturada para poder manter esse medo que a elite branca tem de ser comparada com os negros. Você perceba como causa um espanto negros em determinados lugares e não causa um espanto quando você pega a estatística de assassinatos brutais no país, a maioria é jovem e negros. É que eu falo, olha, um negro no restaurante, isso tem que ser normal. E uma outra coisa que a gente tem que pensar, como que é estrutural esse racismo, a raça branca não se vê como raça, é normal. E os negros, se esses têm raça, a raça negra. E a gente que se coloca do lado dos brancos, a gente, eu falo porque eu sou colocado do lado dos brancos por ter uma pele mais clara, mas que na verdade eu não sou, meu cabelo é crespo e se você for pegar a minha árvore genealógica, se você for pegar a minha árvore familiar, você vai ver o tanto de pessoas, de etnias negras que tinha que ter na minha família. Aí a gente vai começando a querer apurar a raça, esbranquiçar, deu sorte de nascer mais clarinhos. Todos esses termos que a gente usa estão diretamente ligados ao racismo estrutural. Algumas palavras estão completamente ligadas ao racismo estrutural que a gente usa de maneira corriqueira. Degrinir é uma delas, que é tornar negros, fazer nas coxas. Então, se a gente for pegar, tem várias expressões que a gente usa e nem percebe que é uma conotação tão racista. Mercado negro, boçal. Então, a gente tem esse racismo estruturado, sim. E isso é muito ruim para a sociedade, isso é muito ruim para a economia, porque a gente não consegue perceber e não consegue ter a dimensão do racismo que assola esse país. Então, eu nunca vou sentir na pele o que realmente um negro, um preto, sente. mas a gente tem que ter uma questão que a gente chama de empatia, de colocar em um lugar do outro e ver como que é doloroso você sofrer um racismo e como que é doloroso você não ter as mesmas oportunidades que a outra pessoa tem. É muito bonito você ser... Eu estou sentado aqui na minha sala, confortavelmente, numa casa, numa casa que logo depois eu vou almoçar, eu vou tomar café, eu sei que eu vou chegar em casa, eu sei que eu vou chegar em casa, eu vou entrar e não vai ter nada de anormal aqui dentro da minha casa. Quando uma pessoa sai de casa, ela sabe se ela não vai voltar, se ela vai ser abordada de forma truculenta pela polícia, pelo braço armado do Estado e se quando ela voltar para casa vai estar tendo um tiroteio e ela vai ter que ficar embaixo ou vai ter que ficar debaixo da cama para não ser morta para não ser morta por bala perdido, como acontece, como acontece, e acontece, e aconteceu recentemente com meninos da comunidade negra no Brasil, não é verdade? então o que acontece é que lutar contra o racismo é muito maior, é muito mais amplo, lutar pelo racismo a gente vai ter que abrir mãos de certos privilégios que a gente tem e aí que é a questão, se você está pronto para abrir mão dos seus privilégios de branco para poder lutar contra o racismo, esta é a questão chave, esta é o ponto chave que a gente tem que começar e perceber até que ponto você, eu e toda a sociedade que foi construída estruturalmente para ter um racismo estrutural está e está afim e vai querer abrir mão dos privilégios brancos para poder lutar contra o racismo, é isso que a gente tem que pensar em qual ponto, em qual privilégio você vai abrir mão para lutar contra o racismo, não tem outra alternativa, não existe outra possibilidade, porque numa sociedade racista não basta não ser racista, a gente tem que ser anti-racista, é isso, e fica pensando em qual privilégio que você, branco, bonitinho, da camada social que está por cima, vai abrir mão para ser um anti-racista.